Hoje eu vou falar sobre fotografia, em especial, book para gestantes. Então, no último programa eu falei um pouquinho, ao final do programa, sobre essa matéria que eu ia fazer hoje, em específico, book para gestantes. Então, o que aconteceu? Na medida do tempo que eu vou fazendo esses trabalhos, as pessoas me levantam muitas objeções. Tipo assim, às vezes a grávida de primeira viagem, uma gestante que é o primeiro filho, ou então ela nunca teve acesso a esse conforto, digamos assim, de você ter um book, passar um dia totalmente especial assim, com o seu marido e o seu filhinho que está para nascer. Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem é, quantas fotos são? As pessoas fazem de 35 a 50 fotos. E esse é um quesito na fotografia, que às vezes as pessoas cobram as fotos por unidade, tá? E eu adotei um conceito diferente no decorrer do tempo, né? Que eu tenho como trabalhador na fotografia. Eu resolvi que eu cobro pela minha saída, entendeu? Eu não cobro pela quantidade de fotos. Porque assim, você fica meio que amarrado, fica restringindo e prendendo a vontade do cliente, parece que é um tipo de distorção, assim, sabe? Não sei, eu estou dizendo o meu ponto de vista, entendeu? Mas assim, eu faço em média de 120 a 150 fotos, né? Na verdade, eu tiro mais, mas o que acontece? A gente passa por um processo de triagem e essas fotos, elas diminuem um pouco em sua quantidade. Então, para você ver no último que eu fiz, aí, enquanto eu vou explicando no decorrer desse vídeo, eu vou passando as fotos desse último trabalho que eu fiz com a Eric e o Daniel, tá? Que nasceu o filhinho deles, já o Rafael. Eu fiz 190 fotos boas. Enfim, essa é a primeira pergunta. Eu faço de 120 a 150. Então, é no estúdio ou fora, né? Ou externa? Então, o estúdio, eu não gosto muito de trabalhar com o estúdio. Porque é minutado, você paga por, eu acho que o mínimo de duas horas, né? Pelo menos do meu conhecimento, assim, você paga-se por duas horas de estúdio. E, às vezes, você chega lá, às vezes o estúdio está sendo usado, tem outras pessoas. E acaba, assim, eu não gosto porque ingestam o ensaio também. Porque você vai ficar no fundo infinito, né? Que é o que nós chamamos dessa parede aqui que está atrás de mim, por exemplo. O fundo infinito branco e o fundo infinito preto. E, assim, chega uma hora que eu não tenho mais poses para fazer e tal. Então, é uma coisa, assim, que fica meio plástico, assim, sabe? Um sorriso de plástico, assim, meio que artificial. Eu não gosto. É legal para você fazer books, assim, para um catálogo de roupas. Ou, então, uma modelo que a agência pede-se fotos, assim, com fundo infinito. Eu prefiro trabalhar com a natureza. Porque o que acontece? Quando você sai num ambiente externo, Você tem o sol, você tem as árvores, você tem as flores. Você tem centenas de cenários naturais, entendeu? Ah, eu uso um aqui, eu uso outro aqui. Eu vou passando as fotos, aí vocês vão vendo. Então, eu prefiro, assim, Ah, Ricardo, que tipo de roupas que eu tenho que usar? Bom, de preferência um vestido florido, que seja leve, que você esteja confortável. Ou, então, um top, porque a sua barriga tem que aparecer, né? Porque a ênfase do book é que apareça a barriga da gestante, entendeu? A criança que está por vir, né? Tem que rolar esse sentimento no ar dominante do ensaio fotográfico, entendeu? Essa sintonia do casal, eu sempre faço direcionamento, né? De posições, temos os assistentes também, para arrumar as roupas, A coroa de flores na gestante, etc. e tal. E o homem também, com uma camisa de manga, De repente, uma batinha também. Roupas leves, assim, que combinem com a natureza. Não vai usar salto alto, né? Então, é isso. Eu prefiro fazer na natureza, tá? Em média de 120 a 150 fotos, pode passar, ou pode ser menos, Dependendo da resistência do casal, certo? Ah, o que eu devo levar, Ricardo? Vale ressaltar que sempre nós fazemos um brainstorm, tá, pessoal? Uma reunião de uma semana ou duas, antes, com antecedência, Nós colocamos na pauta, né? Enumeramos, criamos uma espécie de roteiro, o que tem que levar. Justamente esse vídeo eu estou fazendo já para economizar esse tempo, entendeu? Para você que é gestante, que está vendo esse vídeo, Então, você, mulher, que está vendo esse vídeo, E conhece alguém da sua família, alguma amiga da sua empresa, Ou que mora na sua rua, É só copiar esse link e passar para ela. E assim, nessa reunião nós discutimos tudo, Para eu absorver quais são os anseios, né? Quais os desejos do casal para com as fotos, Ao mesmo tempo, para eu mesclar com a minha experiência de fotógrafo, entendeu? Eu preciso sentir o cliente, Para eu saber o que eu vou fazer, Para implementar da melhor maneira possível, Aquilo que eles desejam fazer na fotografia. Então, vocês devem levar bichinhos de pelúcia, Sapatinhos, alguma roupinha, Fita métrica também, se quiser levar para nós medirmos a barriga. A coroa nós temos, aqui nós temos alguns artefatos, Nós temos a maquininha que faz bolinha de sabão, Enfim, que você esteja vestida confortavelmente, Que apareça a sua barriga. Então, quanto custa isso? Assim, uns fotógrafos normais aí, Cobram em média de 600 a 800 reais, tá? Por esse trabalho de 35 a 50 fotos, tá? Dependendo do lugar que você vai aí, Tem o custo do estúdio, tal, Sai por mil, mil e duzentos, até mil e quinhentos reais. Eu costumo cobrar, Dessas 120 a 150 fotos, E podendo ser mais, entendeu? Depende da resistência do casal. Em média, eu cobro quinhentos reais, tá? A vista, Ou duas de 300, Ou três de 250. Após eu tirar as fotos, As fotos passam por uma triagem, tá? Nós descarregamos o computador, E depois a foto passa por tratamento, tá? Eu coloco tudo na regra dos terços, A fotografia já tiro pensando nisso, né? Eu tiro as fotos com sobra, Para depois fazer o recorte, Para ficar perfeito. E nós calibramos a imagem, No sentido de tratar a foto, Para ela ficar prontinha para impressão. Então, eu entrego para vocês as fotos prontas, tá? É lamentável, assim, Às vezes eu já tive muitas experiências, De oferecer os meus trabalhos, E a pessoa achar que está caro ainda, né? Muitas vezes não me deu nem a chance de explicar, né? Essas vantagens que eu dou, né? De você levar um triplo de fotos a mais, entendeu? Com esse tratamento, né? Tudo tem um estudo, entendeu, pessoal? Eu sou uma pessoa, assim, Que eu sou estudada, tá? Eu estou sempre mergulhando, Eu estou imerso aos livros, Em busca do conhecimento da fotografia, tá? Eu assino revistas aí, De dois em dois anos, E eu estou sempre atualizado. E ao mesmo tempo, Eu adotei essa estratégia, Para passar para vocês, entendeu? Nesse último ensaio, Eu tirei 260, Ficaram 190 boas, entendeu? E o que, para mim, O interessante é isso, Quanto mais fotos saírem, melhor, E mais satisfação eu levar para o meu cliente, É melhor, entendeu? Eu não fico regulando as fotos, não, tá? E assim, vale ressaltar também que Você tem que ver o portfólio da pessoa Que você vai contratar, tá? Assim, eu sou um... Eu já tive experiências de pessoas aí Que eu ofereci os meus trabalhos, E a pessoa, Ah, aí, tal, vou ver com a minha mulher, E tal, não sei o quê, pô. E a pessoa, às vezes, não fala, Ah, não, sei lá, não tenho grana, Ou o que nós poderíamos fazer, e tal. Então fica aquela coisa, Meia amarrada. E você fica naquele meio termo ali, Sem saber o que fazer. Pô, será que o cara vai? Será que não vai, né? Ou então, você fala que não vai, Logo que aí, A gente para, né? De insistir, né? No caso, né? De uma em uma semana, né? Que você sabe que a barriga está crescendo, E tal. Aí, de repente, o cara, Puma, vai e faz com outra pessoa. Puta que pariu. Depois eu vou ver as fotos do cara, Olha lá, que... Uma porcaria, tipo assim. Não foi só porque... Ah, não foi eu que fiz. É porque eu dei todo o alerta antes, E a pessoa foi e fez errado, entendeu? O fundo infinito lá, O ciclorama, né? Que é do chão para a parede, né? Que ele faz... É côncavo, né? Não tinha. Era tipo o azulejo, Tudo sujo, tudo zoado. A iluminação, Falta de iluminação, A pessoa fez uma sessão de fotos Que não tinha nem o speed flash externo. Ou seja, fez... Foi um desastre total, tá? Então é importante que você faça as suas fotos Para serem eternizadas com alguém Que saiba o que está fazendo, entendeu? Para você, Para o barato não sair caro, E depois quando você for ver as fotos, A criança já nasceu e não tem jeito de fazer de novo. O formato das fotos que eu entrego É no formato digital, tá? As fotos em 18 megapixels, Em altíssima resolução. Às vezes o cliente vem aqui, Até a minha residência, tal, Nós colocamos num pendrive para ele, E ele faz o que ele quiser com as fotos. Ah, Ricardo, você não trabalha com o álbum? Não, não trabalho. Porque o álbum, ele... Na medida que eu vou ter nos outros trabalhos, Ele vai brecando, sabe? Tipo... Ele vai causando um entrave, entendeu? Porque a pessoa fica em dúvida. Pô, porque são 150 fotos. Aí você escolhe na hora. Ah, eu quero essas 30, tal. Aí, pô, mandei fazer o álbum. Ah, mas não tem como voltar, Porque agora eu mudei de ideia. Então, o que eu faço? Eu entrego as fotos digitais para o cliente. Ele vem com calma na televisão dele, Lá em HD, Full HD, bonitinho. Ele e a esposa vê, Uma, duas, dez, vinte, cinquenta vezes. E depois ele decide. Eles decidem quais as melhores fotos, Enumera, tal, bonitinho. Porque se for fazer logo depois que faz o ensaio, Não fica legal, porque gera essa confusão aí, tá? E um desconforto, tanto para o cliente, Quanto para o fotógrafo. E eu até indico os lugares para fazer a impressão e tudo mais, entendeu? Isso aí eu quero aproveitar. E mandar um abraço aí para os clientes aí, Que eu fiz o aniversário de setenta anos, né? Da Dona Cida, né? Maria Aparecida Nogueira. Na nossa rede aqui no canal, Entre o meu Volts. E também para a Gorete também, Que eu fiz o aniversário dela de cinquenta anos. Uma festa fantasia. Muito louca a festa. Uma festa de arromba mesmo, sabe? E deu tudo certo. Tirei um monte de fotos, Tanto da Dona Cida, quanto da Gorete. E também agradecer ao casal aí, novamente. A Erika e o Daniel, Que me autorizou a passar essas fotos, Para que eu pudesse fazer esse vídeo explicativo, E ao mesmo tempo vocês verem o... A grossura do calibre do meu trabalho, ok? Então é isso. E não esquece de passar, pô. Para seu amigo aí, que está grávida. Se você é gestante, Entre em contato comigo, direto. Não deixa passar, tá? Se você é o marido que está assistindo, A sua esposa é gestante, E... Ou você é a esposa, Ou você é a irmã da esposa, Ou é parente, Ou trabalha com alguma mulher que é gestante, Passa o link desse vídeo. E assim, Ah, de repente tomei apertado de grana. Não tem problema. A gente conversa, a gente parcela, Mas não deixa passar esse momento importante da vida de vocês, tá bom? Ah, não esquece de dar o joinha aí, pô. Dá um like no vídeo, É... Inscreva-se no nosso canal aqui, No Vermelhinho. Então é isso aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Obrigado.